Noites intermináveis Noites intermináveis Noites intermináveis Noites intermináveis Noites intermináveis Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus abre a cabeça Se aperfeiçoou Mas está chegando Estou acertando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sou devido Tem coisa boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sou devido Eu aprendi a ganhar Perdendo, aprendi a subir Descendo Doeu, doeu, mas eu cresci E cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus abre a cabeça Se aperfeiçoou Depois da boa chegando Tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri O que importa é que eu sofri Sobrevivi 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 E o poder de Deus E o poder de Deus E o poder de Deus Agora pare de sonhar E o poder de Deus Eu penso mais alto que o céu Os meus caminhos é maior que o céu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel pra realizar Ele começou uma boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Toma-se o santo e corre a terra Sua palavra não vai passar Porque é mais fiel que ele Nunca ouve e não haverá O homem te prometeu E nunca ouve se arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Dizem que ia te ajudar Mas depois foi embora Mas fiel é Deus E eu é Deus E não falha, não data Mas sempre chega na hora exata Ele na mente não se arrepende Mas sempre chega na hora exata Mas sempre chega na hora exata E não vai me dar o coração E não vai me dar o coração E não vai me dar o coração Começou uma boa obra, é fiel pra terminar, no seu tempo e na sua hora, em tudo culminar. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Pula a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele, nunca ouve e não haverá.